Os dias de aniversário também são dias de bônus CST. Serebe o dia de aniversário da cidade de São Tomé e aproveite os 5 dias de bônus CST e receba um bônus de 35% sobre todos carregamentos superiores ou iguais a 300 mil dobras. 17 a 21 de abril são dias de bônus CST. Bônus válido para as chamadas na rede CST. CST. Sempre juntos.